A diferença entre a Maria Clara, a Ana Júlia e a Marília Gabriela está basicamente nas tatuagens. As trigêmeas têm 21 anos de idade e fazem um baita sucesso nas redes sociais. Algumas pessoas dizem que somos a cópia uma da outra. Outras dizem que a barriga da nossa mãe é uma impressora. Isso tudo para falar em outras palavras que somos trigêmeas. Elas já ouviram várias vezes a história sobre o dia em que a mãe delas descobriu que estava grávida de três meninas. Para a nossa mãe foi uma surpresa, porque primeiramente ela não esperava estar grávida e ainda mais de trigêmeas. Então, ela conta para a gente também que no ultrassom, quando ela foi fazer e deu trigêmeas, ela chamou a irmã dela, que é minha tia, e falou assim, três. Aí minha tia, três meses? Não, três bebês. Aí disseram que teve até que colocar cadeira para minha tia, que ela se sentiu fraca com a surpresa. Elas começaram a gravar vídeos para a internet há seis anos. Mas foi durante a pandemia que decidiram apostar nas redes sociais. Oi, Sacra Casa. Oi, Saju. Oi, sou a Bibi. E você está assistindo Coisa de Trigêmeas, um canal três vezes melhor. Quando as pessoas começaram a pedir para a gente fazer um tour pelo nosso quarto, eu pensei, vou pesquisar? Com roupas iguais, fica mais difícil diferenciar uma da outra. As trigêmeas têm horário certo para tudo. Para namorar, para estar em família, para estudar e até para gravar os vídeos. Aqui e agora, elas estão ensaiando uma música que já viralizou nas redes sociais. E se engana quem pensa que isso aqui é só dancinha. Isso, na verdade, é o trabalho delas. No nosso trabalho, a gente geralmente faz divulgação de dancinhas, onde cantores contratam a gente para divulgar a música. A gente já fez trabalho para várias pessoas, como a Anitta, a Ivete Sangalo, o Kevin Cris. E é muito gratificante poder trabalhar com essas pessoas. A ideia dos vídeos vem, na maioria das vezes, da própria internet. O celular é o nosso trabalho, então, às vezes, parece que a gente está à toa mesmo mexendo no celular, mas, na verdade, a gente está procurando ideia do que fazer. Mesmo trabalhando com a internet, as três estão na faculdade e se dedicam muito aos estudos. A gente tem muita preocupação com o nosso futuro. É uma coisa que até que fica... É uma preocupação minha diária, porque a internet é muito inconstante. Então, como eu vivo da internet hoje em dia, eu vivo nessa ansiedade. Então, eu estudo para ter uma vida mais estabilizada futuramente. Eu faço marketing e eu pretendo fazer pós e me especializar mais ainda. O meu sonho é trabalhar em uma empresa, trabalhar no marketing ou abrir a minha própria empresa. As minhas irmãs, uma faz licenciatura em dança e a outra passou agora em medicina em outro estado. Para a gente, a gente tinha noção de que a internet é um bico que deu muito certo hoje em dia, mas a gente sempre teve planos de seguir a vida fora da internet. Então, assim, a gente tem noção de que pode dar muito certo, que está dando por enquanto, mas também, se não der, a gente tem planos B, planos C. Por exemplo, eu pretendo ser uma influencer de medicina, mas se não der certo, eu trabalho com a medicina normalmente. A mãe das trigêmeas tem muito orgulho do que as filhas estão construindo e sabe que elas vão chegar ainda mais longe. Elas complementam a renda, está fazendo uma reforma lá em casa, está ajudando. Você vê, elas estão correndo atrás. Mas a Maria Clara, mesmo trabalhando com a internet, que não desmerecendo o curso das outras, mas medicina é mais difícil. E a Maria Clara, mesmo trabalhando na internet, ela se dedicou. E ela passou, sonhou em passar na Federal e hoje ela passou. Música Música Música